São Vicente conseguiu acabar com a greve do funcionalismo público após a elaboração de uma agenda para o pagamento de salários e benefícios. Mas o problema com quem presta serviço à Prefeitura continua. Ontem, uma comissão formada por vereadores se reuniu com funcionários das creches e centros de convivência e formação, os SECOFs. Eles são terceirizados e, assim como os servidores públicos, estão sem pagamentos. A plenária da Câmara Municipal ficou assim, repleta de funcionários que não aguentam mais os atrasos nos pagamentos. São membros dos SECOFs e creches municipais que resolveram parar de trabalhar até que a situação seja regularizada. Tem funcionário que está há quase cinco meses sem receber. Enquanto isso, as dívidas vão se acumulando. O último repasse mensal que a associação recebeu da Prefeitura foi no mês de abril. Aí, de lá para cá, a gente não recebeu mais repasse mensal, né? Vocês estão indignados com essa situação? É, com certeza, né? Porque, assim, nós temos 55 crianças com duas inclusões e não estão sendo atendidas, né? Tem funcionário que paga aluguel, tem filho, está sem pensão. Está uma loucura. Está uma junta daqui, outra junta dali. As mães vão lá, reclamam, choram. A gente não sabe mais o que fazer. Temos uma funcionária também que passou por um problema muito sério de saúde e ela não consegue comprar o remédio dela. Então, é uma situação muito crítica. A situação está muito crítica, muito difícil. Além da falta dos salários, eles estão sem receber benefícios como cesta básica e vale transporte. Uma comissão foi criada por vereadores e busca uma solução para o problema. O objetivo é buscar respostas pelas pessoas, né? A área da educação tem sofrido muito com a nossa cidade, as creches, os secófis, as escolas. A maior rede de ensino da Baixada Santista, mais de 2 mil funcionários, 50 mil alunos, quer dizer, mais de 100 equipamentos. Então, é inaceitável a Prefeitura não dar a resposta com relação ao que vai acontecer com o futuro das pessoas que trabalham e as pessoas que se utilizam do equipamento. A Comissão Especial de Vereadores tinha convocado os secretários de Educação e da Fazenda, Felipe Chiarello e Wagner Luiz, para explicarem a falta de pagamento aos funcionários. Eles não compareceram e enviaram um ofício à Câmara alegando que tinham outros compromissos. A próxima reunião será no dia 12 de agosto e são esperados os dois secretários e o prefeito Luiz Claudio Bino.